Música Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal Antes de começar esse vídeo eu tenho uma dica muito legal para você que gosta de futebol Você por acaso conhece o OneFootball? Ele é o maior aplicativo de futebol do mundo Com o OneFootball você fica ligado em tudo que acontece no mundo do futebol De uma forma muito simples e interativa Depois que você baixar o aplicativo você escolhe o time do seu coração Ou uma seleção ou até mesmo um campeonato E aí você começa a receber diversas informações e notícias na palma da sua mão O OneFootball é muito simples, muito fácil de usar E o melhor de tudo é que ele é gratuito Não tem taxa, não tem mensalidade É de graça mesmo Se você gosta de futebol você precisa ter OneFootball no seu celular Então tá esperando o que? Acesse o link que tá aqui na descrição do vídeo e baixe agora Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Galera, vídeo de hoje tá demais Vocês obviamente devem estar lembrado do Mini Camaro A gente já gravou duas vezes com ele aqui no canal É um carrinho muito da hora que sempre o pessoal pede pra gente gravar mais vídeos com ele E no dia de hoje a gente vai novamente gravar mais um vídeo E dessa vez testando ele na pista Na verdade é assim, a gente até testou ele no último vídeo Porém a gente não conseguiu fazer drift O carro precisou fazer diversos ajustes E já logo de cara ele acabou tendo um probleminha E a gente não conseguiu andar mais com ele O tempo passou, eles acabaram fazendo diversas melhorias Diversas modificações no Camaro E ele tá muito melhor Inclusive eles até vieram aqui depois disso Eu consegui andar com o carro, consegui fazer drift Só que eu acabei não gravando pra vocês Mas eu já sei que o carro tá muito melhor, pessoal Tá demais Tá muito legal E no vídeo de hoje a gente vai conseguir então fazer drift com ele Vou tentar, né? Conseguir é difícil Mas eu acho que vai dar tudo certo Bem, quem acompanha o vídeo da personalização da Fort Range Sabe que o Mini Camaro tava no Neto, né? Que faz todas as minhas plotagens Então você já deve imaginar o que eles inventaram, né? Eles mudaram a cor do Camaro Na época eu não sabia que cor que era Ainda não sei Então vamos dar uma espiadinha Ver como é que tá o Camaro E aí Neto, beleza? Tudo bom, mano? E aí? Diz uma coisa pra mim Já tá plotado o Mini Camaro? Tá, tá pronto Tá pronto aqui? Já posso entrar? Tá pronto aqui Não sei, tem que pedir a autorização pro... Pede pra eles ali se eu posso... O pessoal ali da TDS Você acha que o Bruno pode dar uma olhada? Pô, eu cheguei, mano Vai lá Porra, e aí? Como é que tão? Beleza? Tudo certo? Tudo jóia, cara Caraca, mano Melhor impossível, mano Estamos nos finalmentes agora Ficou lindo, mano Neto, parabéns, caraca Eu não imaginei que podia ter ficado tão bonito Cara, demais Assim, ó Parabéns pro Neto Pela aplicação Porque parece que é pintado Agora, quem escolheu a cor? Ah, foi... Foi todo mundo aí Foi nós Ó, vou dizer Criatividade, hein? Não tinha uma cor mais padrão, mano Amarelo, assim? Cara, é porque a ideia Era o amarelo Camaro Desde o começo do projeto Ah, pra ficar simbólico mesmo É, tipo A primeira ideia era essa Então a gente não podia deixar de fazer esse amarelo Não, brincadeira Eu tô só zoando Ficou massa demais Eu acho que vocês acertaram na cor Porque se fosse outra cor Talvez nem ia parecer que ia ser um Camaro Agora, amarelo assim, desse jeito, mano Tipo, o cara já vê de longe que é um Camaro Essas listras Esse capô Esse farol Ficou legal, mano Gostei Agora eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes Pra vocês verem Mano, parece pintado Só não dá bola pra esse oco aqui, né, cara? Esse aqui, ó lá O que aconteceu? Ah, falta um farolzinho Ah, ali tem um farol Mas por que vocês não fazem uma coisa? Tipo assim, ó O motor tá desse lado, certo? Tira o farol Faz tipo uma entrada de ar Com uns carros de arrancada, tem O que vocês acham? Ah, entrada de ar Aqui é o que já não falta, né, cara? Olha aí Isso tudo é entrada de ar É, é verdade, é Não, tem que ter, cara Tem que ter o farolzinho aqui, né? O ar já entra por aqui Já entra por aqui Já entra por aqui O farolzinho é só um detalhe, né? E liga esse farol, né? Liga, liga Chique demais, mano Olha que chique, mano Tem até as lanterninhas traseiras Tem até o símbolo aqui, ó SS Mano do céu, que chique Todas as linhas aqui do porta-mala No capô Foi tudo feito, mano Que top Acabamentozinho aqui, ó Chique demais Nem dá pra ver que é plotado, né, pessoal? Parece que é plotado mesmo Porque ficou muito bonito, mano Ah, e agora eu tô vendo uma coisa diferente Agora o Camaro tem porta, né? Agora tem porta Caraca, mano Mas aí ficou mais difícil ainda pra entrar, né? Vai dizer que tem maçaneta também Tem mais ou menos, cara O que é isso aí? Pra falar a verdade É a primeira vez que eu vou abrir a porta dele agora Deixa eu ver se tá tudo ok aqui Tá Não, mas tá Olha aí Cara, mano, tem até... Faltava dizer que tem vidro Não, né? Vidro não tem, né? Olha isso, rapaziada Cara, e tem realmente aqui, ó Um sisteminha de maçaneta Sei lá Que gruda aqui, ó Onde é que vocês inventam essas coisas, mano? Sério Sistema louco que eles inventaram e abre por aqui Olha que chique os caras aqui, ó Só um detalhe Camaro Tem até o adesivozinho aqui do alto do voito Mas aqui é um bubblebee de verdade Galera, o Camaro ficou demais, mano Ficou muito, 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 muito lindo, mano Gostei muito Ficou era amarelo, ficou bacana A aplicação do vinil Perfeição nos detalhes O Neto manda demais Olha só o adesivo aqui no capô Ele fez tudo isso na mão, rapaziada Não foi tipo assim Não comprou pronto Até porque vocês sabem que esse mini Camaro não existe É o único no mundo Então foi tudo feito na mão Mandou demais Muito legal Vamos levar pro Speed, hein Pra gente dar um rolezinho com o Camaro, né Porque ele bonito é uma coisa Mas o que adianta ser bonito se ele não andar E vamos levar também o volante Que o pessoal da Lottes mandou pra gente A gente vai instalar lá E já vamos testar ele, né Que o volantezinho aqui é muito bom Todo de camurça Eu acho que o pessoal ali vai gostar demais Pesadinho, o Camaro? É Tudo bonitinho, o Camaro já tá no lugar Bora pro Speed, velho Tiago vai ser o primeiro a testar Vai ficar só no 8, no zerinho Ou já vai querer emendar a pista? Ah, cara, eu tenho que dar um jeito de virar um piloto de drift, cara Então já vai meter a pista toda, então? Já, vou tentar Ixi, a vida Cê é louco, rapaziada Acabou de botar a plotagem nova Ele já vai querer arriscar uns drift, mano Nossa senhora Mas é até bom Porque se ele fizer barbeiragem Se ele já der uma arranhadinha A hora que eu for andar Já vou ficar mais tranquilo, né Porque afinal de contas Ele já der uma arranhadinha e tal Eu não vou ficar com tanto medo Porque andar com o carro dos outros Que ele ainda ficou recém plotado Mano, dá um medinho O moleque já tá acelerando aí, mano Mano, o ronco da Hornet é demais, velho É muito massa Vocês tão vendo que o negócio não é muito fácil não, mano É complicado mesmo É muito arisco o chevette O entrecho é muito curto Ixi, a quase que foi pro pneu Meu Deus do céu O que é que houve? O que é que houve? Cansou? Tô na seca Pô, mas não deu uma saída de lado Só uma Só uma? Será que é difícil, troço? É um pouco difícil A pessoa também é um pouco meio ruim É isso aí Tô aprendendo Tô tentando Mas legal, tá bacana O carro parece que tá legal Te desafio, mano, a andar com esse carro Não é andar que nem eu assim É andar no drift Fazer de lado mesmo É dominar, né? Tá com os pneuzinhos careca Não tá aquela coisa Mas é fazer de lado Não é a mesma situação que eu Mas acho que eu dou conta Tu acha? Tu já tá aqui Tu já tá doido pra andar com o carro Vou te desafiar Ó, desafio o cabeça também Que ele mora aqui perto A Bruninha O JJ O JJ tá todo enferrujado Nunca mais andou Eu acho que eles não dão conta não, mano É tenso porque o Camaro é muito curtinho E é bem complicado O carro é bem arisco E eu vou tentar dar uma voltinha agora Vamos ver se eu vou conseguir Se eu conseguir O desafio fica aí pra todo mundo Ai, ai Ai, que difícil entrar nesse negócio aqui, rapaziada Vamos tentar botar o cinto aqui Que o cinto é importante O cinto é importante O que eles me falaram É que o negócio tá tão apertado aqui Que não cabe nenhum capacete, mano E como eles querem andar com a carenase, né? Pra ficar bonito no vídeo O capacete não entra Como é só um rolezinho Só um testezinho A gente vai abrir mão Mas Sempre tem que ter capacete Olha, vamos fechar a porta agora Que eu já nem sei mais como é que fecha aqui Fechou Vamos apertar o cinto Tô ansioso, rapaziada Tô ansioso que Vocês sabem que eu me empolgo E a plotagem renova Eu nem lembro mais como é que liga aqui O botãozinho Qual deles? Imagem do vermelho? É Imagem do vermelho Tem que virar a chave É, mas vamos embora Freia que é bom ou não freia? E aí O que é isso? 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 O que é isso?